Diversidade, tolerância e respeito. Estes são os temas da Mostra de Teatro Tiradentes em Cena, que vai acontecer, vai começar na próxima sexta-feira, com uma programação cheia de atrações. E eu estou aqui com a Aline Garcia, Aline que é realizadora, que é organizadora desse evento. Seja bem-vinda, Aline. Aline, fala um pouco pra gente primeiro do tema. Por que esse tema esse ano? Então, a escolha de um tema e de um conceito sempre é difícil, porque é o norte pra construir uma ideia e continuar dentro da linha que a gente sempre quer, que é a linha da diversidade. Sempre a gente se preocupou com a linha da diversidade de gêneros, gêneros musicais, gêneros teatrais. E agora a gente começou, desde o ano passado, com essa linha do conceito em cima de um tema. O ano passado foi a palavra e esse ano a gente escolheu a tolerância. Porque a tolerância não está só ligada a você ser passivo a qualquer coisa, mas você também questionar e confrontar. Então a gente queria trazer alguns temas que estão em voga e que são necessários de discussão através do teatro, das artes cênicas, que é uma arte feita por pessoa, de pessoa pra pessoa. E isso gera uma emoção diferenciada também. Então a escolha foi muito pra gente discutir esses temas e tocar na ferida. E começa na próxima sexta-feira, né? Fala um pouco da programação pra gente. Eu vi uma programação bem legal, bem extensa, né? Então, esse ano a gente tem dois homenageados, né? Que é o Tizumba e o Amir Haddad. A escolha deles foi justamente por eles serem, tendo um trabalho de resistência muito grande a tudo, né? A nunca deixar que a cultura morresse, principalmente a cultura de rua. O acesso fácil, que deveria ser um direito, mas acaba não sendo percebido dessa forma pelos políticos. Então a escolha dos dois homenageados foi pra pegar bem essa linha mesmo de lutadores pra essa cultura e pra não deixar morrer e nem que esse sistema burocrático estrague. E aí a gente tem, além disso, a gente tem uma estreia nacional, que é trans, que é o Tami, vem falar sobre esse tema que é um pouco polêmico, mas também necessário ser dito, conversar sobre isso. A gente tem sobre religião, com um espetáculo que se chama Brimas, que é a intolerância religiosa. Aí vem também um espetáculo sobre um travesti conservador, que é o Lady Christine. Então tem várias coisas permeando por uma discussão em cima do tema da tolerância, que é mesmo lidando com respeito e saber que a gente tem que conviver com a diferença. Aí tem as rodas de ciranda, que a ciranda nada mais é do que essa coisa dar a mão a quem tá do seu lado, dar a mão ao diferente. Então a gente foi desenhando e costurando pra essa linha. E quem pode participar? Fala um pouco como as pessoas fazem, então, pra assistir as peças, pra participar do festival. O evento é todo gratuito, não custa nada, é cultura de graça. E é só pegar a senha nos lugares fechados uma hora antes, aviso pra ir mesmo uma hora antes, porque realmente é bem concorrido, é difícil, porque são peças de renome, estão em Cartaz-Rio, São Paulo, Minas, e que é difícil chegar no interior, na realidade quase nunca nem chega. E a gente tá proporcionando isso, então é uma hora antes pegar a senha e os espaços abertos é livre, aí não tem, tipo, chegou na praça, vai assistir, na Maria Fumaça, e nos casarões, nos lugares fechados a senha uma hora antes. E como as pessoas fazem pra saber mais informações, então, sobre o festival, sobre a programação? É www.tiradentesemcena.com.br, tem o Facebook também, que é o Tiradentes em Cena, o Instagram também, hashtag Tiradentes em Cena, e a programação tá toda lá. O site já tem tudo, também é só pegar e se programar pra ir, serão de 19 a 27, todos os dias, algum espetáculo, alguma programação. Também tem os infantis, que é um evento que toda a família entra em cena, então dá pra agregar pra todo mundo. Então fica todo mundo convidado. Isso, eu espero todo mundo lá pra gente refletir e ver se de alguma forma a gente muda esse sistema. Muito obrigado, Aline, e eu tenho certeza que você não vai perder essa programação, uma grande oportunidade pra você que mora na região e também pra você que vem visitar a cidade de Tiradentes. Adriano Moura, para o Jornal Regional.